Por que mais tanto no rosto? Ontem à noite, antes de eu ir dormir, eu senti que ia nascer uma espinha. Hoje de manhã, a pele tá lisinha como a de um bebê. E é um problema porque... Ai, Ryan, você não entende. Não, não entendo. As coisas estão bem demais por aqui. O quê? Marissa voltou pra Rá. Vocês resolveram o triângulo surfitástico. A minha namorada tirou uma nota altíssima no SAD, mas nunca fomos mais felizes. Esse é o último ano, é pra ser o melhor ano de todos. Não, você já sabe. Sempre que as coisas vão bem demais por aqui, o destino bate a porta. Destino? Bate a porta. Ou toca a campainha. Na hora certa. Não abre. Deve ser num saco voador de bosta. Ou o correio. Caramba, Ryan. Já vi que Newport não melhorou sua educação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Caitlin Cooper? Vizinho estranho. Oi. Você tá com... Com peitos? Ah, não. Viu? O que foi que eu te falei? Caitlin Cooper? Ela deve ter ficado fora uns dois anos. Ela disse porque está em casa no meio do semestre? Não conversamos muito além do assunto casa. Julie quer que a gente espere ela chegar antes de contar a Caitlin. Que a família dela agora não tem quase mais nada. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Estão prontos? É o terceiro dia da minissérie Orgulho e Preconceito na aula de inglês. Summer, o que você vai ver tem todos os ingredientes de um romance clássico da Jane Austen. Temos irmãs, mentiras e peitos. Caitlin voltou. Mini Cooper? Mini Cooper, mas não tão mini. Caitlin? Cadê meu bebê? Ela tá lá em cima se arrumando. Ela está meio confusa. Ai, eu não sei o que vou dizer pra ela. Eu já disse que vai dar certo. Não vamos espalhar que meu pai tem verrugas nos genitais. Ô, Seth, que tal ajudar sua mãe lá embaixo? Ih, sabe o que que é? Pai, nós estamos ocupados. Estamos tentando achar um jeito de fazer o meu pai terminar com uma bruxa má. Verônica Tauser. Viu? Todo mundo sabe. Não precisam se preocupar. É uma longa história, mas ontem à noite foi a única vez. É mesmo? Porque ele vem com ela hoje à festa. Vão sair pela segunda vez? Ah, Sandy, achei você. Tenho que falar com você sobre Verônica Tauser. E sabe quem? Agora temos coro. O que houve? É que eu não sabia de um detalhe quando pedi pra juntar os dois. Peraí, você juntou os dois? Verônica queria sair com o pai da Summer. E ameaçou transformar a vida da Marissa num inferno. O Neil fez um favor. Olha, o Neil é esperto. Se ele quis sair com ela de novo, ele talvez veja algo nela que a gente não vê. O quê? Tá dizendo que a gente é cego? Não, não, não. Não, não. Tá legal, mas temos que fazer ela terminar tudo. Se Neil começar a se afastar, ela pode descontar na Marissa, não é? Verrugas genitais. Essa é a solução. Seth. Você tem um jantar a organizar. Vocês dois continuam pensando. Eu vou continuar pensando. Vamos conseguir. Beleza. Temos que fazer a Verônica esquecer a ideia de sair com seu pai. Então me diz a coisa mais constrangedora que você sabe do seu pai. Taylor! Você veio. Que ótimo. Ah, é bom ver você também, Seth. É, escuta. Não, não tente nada comigo. Eu não quero que você fique entre as irmãs. Tá legal, vem comigo. Vem cá. A sua mãe tá gostando mesmo do Dr. Robert? Bom, vamos colocar assim. Quando minha mãe decide o que quer, ela consegue. Quando ela quis meu pai, ela conseguiu. E quando ela quis todo o dinheiro dele, a casa e o divórcio, ela conseguiu. E agora ela quer o Dr. Neil Roberts. É que tem uma coisa que você tem que saber. Olha. Espere e verá. Neil, por que não vamos tomar alguma coisa num lugar mais tranquilo? É, parece uma boa ideia. Oi, desculpe. Mãe, eu posso falar com você um segundo? Taylor, o Dr. Robert e eu estamos tentando conversar. Mas só vai levar um segundo. Tudo bem, tá. Olha só, eu queria te falar uma coisa. O que? Quem contou isso? Está tudo bem? Ah, está. Neil, nós vamos ter que tomar o drink outra hora. Taylor não tá se sentindo bem. Eu falo com você depois. Meu Deus, incrível. E você só disse que ele tinha votado no John Kerry. É, foi exatamente isso que eu disse pra ela. Você disse a ela que ele tem verrugas sanitais? Ah, se eu falasse do Kerry, não ia adiantar nada. Claro que eu não queria bater em você. Eu sei, claro. Eu só acho interessante como a minha cara foi bater na sua mão. Summer. Taylor, achei que tinha ido. Ah, eu fui, mas eu disse pra minha mãe que eu tinha que voltar. Olha, eu fiquei tão chateada que não tenha dado certo entre os nossos pais. Mas, se não se importa, eu gostaria muito de pensar em você como irmã. É, eu também. Mesmo? Uhum. Ah, está ótimo. Isso já faz tudo valer a pena. Ah, então eu tenho que ir, mas eu vejo você amanhã na escola, maninha. Tá. Tchau. Tchau. Quer ficar com um outro olho roxo? Oi, olá. Está tudo bem? Parecia meio aéreo até a noite. Ah, está. É, está tudo bem. Acho que não convenceu ninguém. Ah, é que eu estava saindo da escola ontem, a senhora Rushfield disse que um representante de Brown ligou e que ia falar comigo no domingo. Que ótimo. Por que não disse nada? Não sei, acho que a ficha não tinha caído. E a Summer, conseguiu uma entrevista também? Ah, eu esqueci de perguntar, fiquei meio tonto. Quer que eu te ajude? Eu posso fazer umas perguntas. Olha, o Matthew está me esperando, mas quando eu voltar, vamos conversar. Nós vamos ensaiar o que você precisar. Eu tenho que ir. É, eu também tenho que ir. Julie e eu vamos encontrar um cliente. Eu estou muito orgulhosa de você. Valeu. Está legal mesmo? Ah, é meio estranho. É como se eu estivesse pronto para ir, com o meu relógio marcando a hora do leste. Então eu consigo a entrevista e aí a ficha cai. E é como se eu estivesse deixando o Newport. Bom, então está pensando melhor. Cara, eu planejei a minha fuga quando eu era criança. É o meu sonho. Não é que sei lá, agora é de verdade. Ah, por que não conversa com a Summer? Ela também deve estar um pouco confusa. Não, eu estou legal. É sério, meu processo é assim mesmo. É por isso que está colocando café no cereal? Newport, mal nos conhecemos. Seth, novidade. Oi, Sam. Uma entrevista com o cara de Brown, a senhora Westfield me disse. E você também conseguiu. Ah, é? Que legal. Legal? A senhora Westfield disse que só entrevistam gente em quem apostam. E isso aumenta muito a nossa chance de entrar juntos. Se anima, seu chato. Não, é incrível. É que... Não acha que está ansiosa demais com isso, não? Com o quê? Em deixar Newport, seus amigos e família, ir para um lugar totalmente novo em setembro. Bom, sinceramente, sim. Sério? Por que eu... Mas aí, falei com o Coronel Flint. Quem é esse? Meu instrutor de acampamento. Era do Comando Delta. Ele diz que ou você domina a mudança ou a mudança domina você. E também não há lugar nas trincheiras da vida para um bebê chorão. Quer ver a minha cara de guerra? Não é necessário, não. Ah, eu tenho que ir. Mas não é setembro. A orientação para calor começa em 25 de agosto. Tchau. Tchau. Oi. Vim ver como você está. Oi, pai. É incrível pensar que você vai embora em alguns meses. É, eu estou pirando. Há anos eu falo que queria sair daqui, então... Quando chega a hora eu fico... Não estou pronto, não estou pronto, não. Não, o que está sentindo é totalmente natural. Eu senti. Trocar o Bronx pela Califórnia. Eu morri de medo de não me adaptar. Passei um mês treinando como dizer cara. Ainda fala meio esquisito. Olha, você vai entrar em uma grande aventura e não tem a mínima ideia do que vai acontecer. É, mas eu não sinto como se fosse um começo. Eu sinto mais como se as coisas fossem acabar... Desculpe, é o pessoal do hospital. Bill, como vai? Eu vou dar uma volta. Boa ideia, refresca a cabeça. Conversamos depois. Summer, essa é pra você. Pronta? Tô ouvindo. Tá. Quem foi a maior influência no seu desenvolvimento intelectual? Ah, muito a Prada. Ah, e eu acho melhor você dizer alguém como Einstein ou... Você quer que eu minta? Não, sabe o que é? Eu não acho que Prada seja a resposta que eles querem ouvir. Olha, essa entrevista pode determinar o resto das nossas vidas, tá? Se eu disser alguma coisa em que não acredito, posso acabar tendo a vida errada. Isso não ia ser horrível? Ela tá certa. Eu tenho que fazer as unhas. Samé. Seth, se quer decorar respostas que acha que eles querem ouvir, tudo bem, mas... Eu quero ser eu mesma. E falando nisso, Muita Prada combinou estilos de vários períodos de modo que as pessoas não imaginavam que seria possível. As suas roupas ensinou a mudar a perspectiva. Ela vai se dar bem. Onde se imagina daqui a 10 anos? Onde é que eu me imagino daqui a 10 anos? É uma boa pergunta, sabia? Tá. É... E eu acho que mais do que tudo, sabe o que eu gostaria? Gostaria de ter a felicidade que eu tenho agora? Mas aí eu penso, quais seriam as chances disso? Você passa pela vida e provavelmente só consegue apontar dois ou três momentos em que foi realmente feliz. Então, claro que nesses momentos você nem mesmo apreciou, porque ninguém aprecia, não é? Então, onde eu me vejo daqui a 10 anos? É... Ah, é... Eu gostaria de... Eu gostaria de estar aqui, entende? Agora, neste momento. E não porque eu tenha medo da incerteza, porque eu não tenho. É que eu aprendi que quando temos alguma coisa boa, o que temos que fazer é segurar bem firme, entende? Segurar bem firme com as duas mãos. E se alguém tentar tirar de você, o que você tem que fazer é cuidar para que arranquem dos seus dedos frios e mortos. É. Vamos parar um pouco. Ai, meu Deus. Vou pegar água para você.